Ari, você lembra da sua primeira convocação para a Seleção Brasileira, que foi em 2020? Eu estava no treino, o Alberto, que era o diretor do Palmeiras na época, acabou me chamando numa salinha para a gente conversar, até para pedir os documentos que você precisa para poder ir para a Seleção. Foi um momento muito especial para mim, é o sonho de todo atleta poder representar seu país. Eu lembro que era uma convocação apenas para treinamentos na granja, mas eu já me senti muito realizada, de poder chegar lá, depois liguei para minha família, para os meus pais, para poder contar novidade, chorei bastante, porque foi realmente a realização de um grande sonho. Você consegue se lembrar também do primeiro jogo com a camisa amarelinha? Foi em um amistoso contra a Argentina, lá na Paraíba. Foi um dos dias mais especiais, de fato, poder jogar pela Seleção Brasileira. Agora, você fez parte de praticamente todo o ciclo com a Pia, já esperava que estaria na Copa? Não, não rola disso não, de ter certeza de que eu já estou lá, não é assim, a gente sabe que eram meninas muito qualificadas ali, numa posição muito difícil, né? Então, não existia isso de que a Ari tinha certeza de que ia para a Copa. Meu nome foi um dos últimos a ser falados ali das meninas do meio de campo. Então, a ansiedade estava aumentando de falar os nomes e não chegava ali, não chegava ali. Por falar em Pia, você consegue escolher uma palavra para definir a treinadora? Disciplina é algo que a Pia passa muito para a gente, que eu acho que reflete na personalidade dela também. A Seleção como um todo precisava ter, que era disciplina tática e ela conseguiu implementar isso. E o quanto houve de evolução com ela? Muito. A Seleção Brasileira teve uma grande mudança, óbvio, que a gente passa por um processo de renovação na Seleção que precisava ser feito e ela foi essa pessoa que conseguiu fazer isso. A gente evoluiu muito como grupo durante todo esse ciclo. Fazer com que o time encaixasse. A gente ainda não é o time perfeito, mas a gente hoje se conhece melhor, sabe se defender melhor, tem uma obediência tática muito grande. A gente sabe que a gente não é uma das favoritas, mas a gente sabe também que a gente pode ir ali, quem sabe, sonhar com algo histórico, porque a gente foi muito bem preparada. Qual o seu jogo mais marcante com a camisa do Brasil até aqui? Foi um jogo contra a Austrália, foi um jogo de reviravolta, assim, pra mim, que eu me senti mais confiante dentro da Seleção. Acho que foi a partir dali que a Ari foi cavando o seu espaço, consegui desenvolver melhor as coisas que eu queria dentro de campo, ser uma jogadora que eu conseguia ser no clube. Na Seleção é um marco, assim, foi um momento chave em que as coisas mudaram e me senti mais confortável dentro da Seleção. E pra gente finalizar, o que os torcedores podem esperar do Brasil neste Mundial? Um time muito aguerrido, um time com muita energia, com muitas das meninas fazendo, né, sua primeira Copa do Mundo e com uma gana muito grande de vencer, de um time muito obediente, taticamente, de um time que vai pra realmente mudar, fazer algo diferente, fazer algo histórico, realmente com uma mentalidade vencedora, assim, que é algo que a gente fala muito. Quem sabe, por que não, né? Isso aí, campeão.